1, 2, 1, 2, 3 e... Vai ter samba a noite inteira A donzela é casadora Vai ter samba a noite inteira A donzela é casadora É gosto do pai dela Ter batido a noite inteira Cachaça e muita comida Que a donzela é casadora E quem duvidar Ele saca da cartucheira O seu calibre 12 Diz que não é brincadeira Olha o carro! Nhen, nhen, nhen Vai ter samba a noite inteira Nhen, nhen, nhen A donzela é casadora Nhen, nhen, nhen Vai ter samba a noite inteira Nhen, nhen, nhen A donzela é casadora Quando cair a noite Vão acender os lampiões Só pra ver a apretada Arrastar o pé no chão Olha o carro! Nhen, nhen, nhen Vai ter samba a noite inteira Nhen, nhen, nhen A donzela é casadora Nhen, nhen, nhen Vai ter samba a noite inteira Nhen, nhen, nhen A donzela é casadora É gosto do pai dela Ter batido a noite inteira Cachaça e muita comida Que a donzela é casadora Que a donzela é casadora E quem duvida Ele saca da cartucheira Você o calibre doce Diz que não é brincadeira Nhen, nhen, nhen Vai ter samba a noite inteira Nhen, nhen, nhen A donzela é casadora Nhen, nhen, nhen Vai ter samba a noite inteira Nhen, nhen, nhen A donzela é casadora Cachaça e muita comida Cachaça e muita comida